ZYT sete meia zero. Rádio comunitária Santa Terezinha FM oitenta e sete vírgula nove megahertz. Uma organização da Associação Comunitária Jesus Maria e José. Estamos operando na Travessa Coronel Antônio Pedro. Bairro Centro. Viseu. Pará. Brasil. Rádio Comunitária Santa Terezinha FM oitenta e sete vírgula nove. As ondas a serviço da fé cristã e da comunidade. Rádio Comunitária Santa Terezinha FM oitenta e sete vírgula nove.